Outro evento aí que eu elenquei aqui com uma data, mas que é o período como um todo, eu coloquei dia 23, Orion perto de Zenit às 9 da noite. Isso é interessante porque, pra pessoa que trabalha aí durante a semana, no horário comercial ali, tem que acordar cedão pra caramba, muitas vezes é difícil você madrugar pra poder observar alguma coisa ou fotografar algumas coisas. Então, se você tem Orion 9 da noite, ao invés de assistir a novela da Globo, você vai lá e fala, vou pôr meu tripé pra fora aqui e fazer as minhas fotos. Então, agora nesse período de janeiro, eu acho que é bem interessante pra você fazer as suas astrofotos de Orion. Então, eu vou voltar lá pro Stellarium, pra gente poder dar uma conferida nisso. Ó, tamo aqui no Stellarium, deixa eu tirar esse zoom, tirar... Vou até deixar essa grade aqui pra gente ver, e eu vou aproximar aqui, ó, do dia 23, 9 horas da noite. Olha só, aqui é o Zenit, né? O ponto mais alto. Mas, por conta da minha posição aqui, né, em Guarulhos e tudo mais, Orion não cruza o Zenit nesse período. Mas olha que beleza, Orion zona altíssima aqui, ó, 65 graus. Isso é simplesmente muito alto. Basicamente, se eu puder falar, tá numa altura muito boa do horizonte. Então, é praticamente com a cara pra cima você tem Orion. Então, pra quem mora aí em lugares que tem mais poluição luminosa, ótimo período também pra se fotografar, porque tá mais distante do horizonte, então você tem, respectivamente, menos poluição luminosa atrapalhando na hora de você fazer suas fotos. Então, olha só, Orion em cima da cabeça, aponta lá pra cima e manda brasa nas tuas fotos. O céu é mais escuro quando a gente olha mais pra cima aqui, o objeto tá mais pra cima. Então, pra fotografar uma nebulosidade aqui como a nebulosa de Orion, Homem Correndo, se você vai fazer mais exposições aí também, capturar a nebulosa da chama, cabeça de cavalo, até M78 aqui também, ó, tem um aproveitamento maravilhoso. Alto pra caramba também você tem Rosetta. Olha lá a caveirinha, né, que a gente acabou de ver. Agora não dá mais pra desver, né, se a gente olhar um olho aqui, nariz, outro olho e a boca, né, tá de lado aí, dormindo aqui, né. Então, tem bastante objeto legal aí pra se fotografar. Isso dá um aproveitamento legal dessa região. Olha quem tá aqui em cima, né, cabeça de bruxa. Essa é muito sutil e aqui em Borto 8, confesso que eu nunca consegui bons resultados. A única vez que eu tive informações de cabeça de bruxa foi quando eu juntei no projeto de Orion junto com o Alisson, aqui no Astro Space, tem um episódio das 13 horas de exposição, né, e o Alisson capturou lá em Borto 2, na região dele, essa região, e a gente juntou na mesma exposição, na mesma foto, né. Mas é isso, temos aí no dia 23, Orion, perto de Zenit, já 9 horas da noite, então, dá até pra começar mais cedo, umas 8 e pouco, ó. Ah, claro que aqui, ó, 7 e meia ainda eu não acho que vale a pena pela claridade, mas, ó, 8 horas da noite, vai seguindo, ó, 8, 9, 10, 11, até, ó, 1 hora da manhã, Orion tá deitando lá no oeste, então, se você quer fazer empilhamento, capturar bastante informações aí de Orion, tá num período bem saboroso aí, bem legal pra gente poder ter esse aproveitamento. E, por favor, se você quer fazer empilhamento,